Primeiro é um prazer tê-lo aqui e não é muito, o histórico diz que não é muito fácil um jogador defendendo a camisa do Goiás chegar à seleção brasileira, hein? Com certeza, é gratificante demais poder retornar à seleção brasileira vestindo as cores da camiseta do Goiás. Não é habitual, né? Mas eu cheguei também graças ao meu trabalho feito no Goiás. É bom saber que estão de olho também no clube, então isso é muito gratificante. Já não é a tua primeira vez aqui, você foi campeão com a Sub-17, né? Fui, fui campeão sul-americano com a Sub-17, participamos do Mundial também no mesmo ano. Por que você acha que chegou à seleção brasileira mais uma vez agora com a camisa do Goiás? Tipo, aonde que o Goiás contribuiu? Ah, em tudo, com certeza. Foi o clube que me acolheu ano passado, depois de uma lesão muito difícil que eu tive. E o momento, né? Meu, individualmente, mas o coletivo também do Goiás que vem se fortalecendo, vem evoluindo todos os jogos, cada jogo, né? Então, acho que o Goiás é de extrema importância de me ajudar e fazer com que eu tenha voltado para a seleção. O teu contrato vai até o final do ano. Tem chance de permanecer? Tem, até o final do ano o contrato, mas isso é... as diretorias estão negociando. Ambas estão negociando. Não dá nesse momento para antecipar nada? Não, não sei, por enquanto eu não sei de nada. Meu futuro está incerto. O presente é agora, tem que pensar agora na seleção aqui, desempenhar um bom trabalho. Quando voltar, desempenhar um bom trabalho no Goiás e depois o futuro a Deus pertence. Para finalizar, o Goiás está lutando aonde nesse campeonato brasileiro? Para não cair, para ir para a Sul-Americana? Hoje a nossa briga é nítida, que a gente está tentando se distanciar do Z4, né? Mas a gente sempre tem que almejar coisas maiores. Mas eu acho que é isso, é passo a passo. A gente primeiro nos livrarmos do Z4, para depois pensar em coisa grande. Obrigado e bom descanso. Valeu, vamos que vamos.